Mãe, adolescente. Desperte. 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 E aí Não sei que agora eu não sou rosa. Deus mesmo. Deus? Foi. Corpo que o seu marrom. Foda. Foda. Quem falou que o seu com meu rosto é marrom? Não, a minha cor é marrom. E a minha? Marrom. E sua mãe? Foda. E a minha? Sua é bege. Hã? Sua é bege. Befe? Bege. Cor de burro, fugido. Passa, doura, é rosa. É rosa, eu. Mas bem nos comoda. Seu doido. Não é bege. Tô doidinho. Tô roda, sua doidinha. Você é bege. Não sou, sua docinha. Tô roda. Tô doidinho. Você é marrom. Marrom. Preto. Tô roda. Preto. Eu sou preto. Marrom. Cê.